Fala galera, aqui é a Cinaria e hoje vamos conferir os lançamentos de jogos populares dessa semana na Steam. Nessa semana temos destaques para lançamentos de jogos como PES 2020, Gears of War 5, Children of Morta, excelente jogo indie, Gridfall e também um novo jogo grátis na Steam. Antes de começar a lista de lançamentos, peço que você avalie esse vídeo com o seu joinha e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. E vamos começar com um dos jogos mais esperados desse ano, Gears 5, quinto jogo da franquia principal de Gears of War, que foi lançado dia 9 de setembro na Steam, mas ele já foi lançado dia 6 de setembro na sexta-feira para o Xbox. Essa é a primeira vez que um Gears of War vai ser lançado na Steam devido a uma parceria da Microsoft com a Valve. E para quem não conhece, Gears of War é uma franquia de jogos de ação em terceira pessoa, desenvolvida pela The Coalition e distribuída pelo Xbox Game Studios. Nesse Gears 5, temos Kate Dias como personagem principal no mundo em ruínas após o Swarm corromper o exército de robôs da Coalizão e avançar em direção às cidades humanas. E além da campanha principal, Gears 5 possui também outros modos de jogos, como o modo fuga, o versus, a horda e também um criador de mapas. E também é possível jogar o modo campanha em modo cooperativo com até 3 jogadores, dividindo a tela com seus amigos. Uma curiosidade bem interessante é que o ator Dave Bautista, conhecido ultimamente como Drax do Guardiões da Galáxia, vai ser um personagem jogável durante a campanha do jogo. Vamos ver como é que ele vai se sair invisível nesse jogo. Gears 5 vem sendo muito bem recebido pela crítica, tanto pela gameplay e também pelos gráficos, pois realmente eles estão bem bonitos. Vale citar que Gears 5 também possui tanto legendas e dublagem para português do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo aqui na noite do dia 9 de setembro e até o momento o game não foi liberado aqui ainda. Ele ainda está mostrando como em breve, mas a data de lançamento está como dia 9 de setembro. Então eu acredito que deve ter sido liberado apenas para quem comprou a pré-venda e posteriormente ele vai ser liberado para todo mundo. Gears 5 está saindo por R$199 aqui na Steam, mas no momento a melhor opção para quem joga no PC é jogar pelo Xbox Game Pass. E é possível zerar o game em apenas um mês pagando cerca de R$14. Eu vou deixar o link de um vídeo onde eu explico tudo sobre o Game Pass aí na descrição, beleza? E ainda com os lançamentos do dia 9 de setembro, temos o jogo de RPG em mundo aberto, Gridfall, desenvolvido pelas Spiders e distribuído pela Fox Home. Em Gridfall, exploramos terras desconhecidas ao desbravar uma ilha distante cheia de magia, riquezas, segredos perdidos e criaturas bizarras. Ou seja, é um jogo de aventura com RPG em mundo aberto, onde temos missões e objetivos para serem concluídos de diversas formas, seja por meio de combate, diplomacia ou trapassas. E também podemos personalizar o personagem, seja ele homem ou mulher, e também as suas habilidades, feitiços e técnicas. Eu estou gravando esse vídeo aqui na noite do dia 9 de setembro, que é o lançamento desse game, e já temos incríveis 10 mil pessoas jogando simultaneamente o jogo Gridfall. Realmente esse game aqui está sendo muito bem jogado logo no dia do seu lançamento. E se vocês estiverem interessados nele, Gridfall está saindo por R$ 129,90 aqui na Steam, mas eu vou dar aquela dica de amigo, que é que o game está saindo mais barato na nuvem com ativação direta na Steam. Gridfall está saindo por R$ 119,90 na nuvem, R$ 10,00 mais barato do que na Steam. Então se você tem interesse no game, recomendo que você compre aqui na nuvem. Eu vou deixar um link de afiliado aí na descrição, onde vocês podem comprar o game mais barato do que na Steam. E vamos para o grande lançamento do dia 10 de setembro, que é o dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Desenvolvido e distribuído pela Konami, PES 2020 é um game de simulação de futebol que é lançado todo ano, que contém as maiores equipes e campeonatos de futebol do mundo. O grande destaque para esse ano, creio que seja a Master League, que foi melhorada com um novo sistema de diálogo interativo, um design de menu renovado e um mercado de transferências mais realista. Vale notar que PES 2020 já contém legendas para português e também o game já tem uma demo disponível caso você queira jogar. Basta procurar ela aqui na loja da Steam que você acha bem fácil. E aí quem estiver interessado, PES 2020 nesse exato momento está saindo por R$ 119,90 aqui na Steam, na sua versão normal. Mas se vocês tiverem interesse, recomendo mesmo comprar, é na loja da Grimm & Game, loja 100% confiável e parceira aqui no canal. Aqui na Grimm & Game, PES 2020 está saindo por apenas R$ 95,92 na sua versão normal. O menor preço atual do game nesse exato momento em pré-venda. E a ativação também é feita na Steam. Então se você estiver interessado no PES 2020, recomendo muito que compre aqui na loja da Grimm & Game, beleza? Eu vou deixar o link desse jogo aí na descrição. E no último dia 5 de setembro, tivemos o lançamento da versão final de Green Hell, desde um vídeo distribuído pela CreepJar. Green Hell é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, situado na floresta amazônica, onde somos colocados em uma jornada de resistência, onde os efeitos do isolamento afetam não só o corpo, mas também a sua mente. E o objetivo do game aqui é claro que é sobreviver, realizando técnicas como acender fogueiras, criar acampamentos, armadilhas e também temos que criar armas, comida e tratar também de ferimentos graves como doenças e outras lesões. Ou seja, é realmente um simulator de sobreviver. Green Hell é muito bem avaliada aqui na Steam e também possui altos picos de jogadores simultâneos, além de também possuir legendas para português do Brasil. E quem estiver interessado, Green Hell nesse exato momento está saindo por R$ 47,49 e quando esse game entra em promoção, geralmente ele sai entre R$ 32 a R$ 40. Vamos agora para um novo jogo grátis na Steam, que é o Shepherds of Light, desde um vídeo distribuído pela Bad Sear Horse e lançado no último dia 4 de setembro. Shepherds of Light é um jogo de puzzles, onde controlamos um jovem pastor que perde suas ovelhas e deve enfrentar uma floresta infestada de lobos para levá-las em segurança. Fora isso, o game possui gráficos bem bonitos para o seu tamanho e também uma boa trilha sonora e é uma ótima pedida para quem gosta de jogos puzzles. E como é um jogo gratuito, não custa nada baixar o game e experimentar ele para saber se realmente cai no seu gosto. Temos aqui um jogo brasileiro feito pela WSM Game Studio, em que eu tive o privilégio de testar cerca de 3 semanas antes do seu lançamento, que é o game Rock'n'Rush Battle Racing, que foi lançado no último dia 6 de setembro. Rock'n'Rush é um game bem arcade, onde foca bastante na diversão com uma trilha sonora de puro rock muito satisfatória. Obviamente os gráficos desse game aqui não são bonitos, mas como eu disse, o foco é 100% na gameplay e diversão. Lembrando bastante aquele antigo jogo Vigilante 8 do Play 2, cara, é muito parecido, corrida, porrada e bomba, mano. Eu recomendo bastante o game, apenas se você tiver amigos aí para jogar com tela dividida, onde o jogo vai ficar bem mais divertido. Rock'n'Rush Battle Racing está saindo por R$ 9,00 nesse exato momento aqui na Steam, e creio que é um valor aí bem justo pelo que o game oferece. Mas ele ainda não possui legendas para português, vamos esperar aí uma nova atualização, mas como o jogo é bem simples, você não precisa de muita leitura no jogo para entender as funções dele. Recomendo bastante esse game aqui para quem gosta de jogar um arcade com seus amigos. Lançado no último dia 3 de setembro, Spyro Trilogy é uma coleção que contém o remaster dos clássicos jogos Spyro the Dragon, Spyriptos e Spyro Ear of the Dragon. Desculpa aí se eu errei alguma pronúncia. Essa coleção já havia sido lançada tanto para PS4 e Xbox One no ano passado, em 2018, mas chegou agora para PC através da Steam. Para quem não conhece, Spyro é uma clássica franquia de jogos de aventura em plataforma 3D, que foi lançado originalmente no final dos anos 90. Vale notar que o game está 100% legendado em português do Brasil. Esse remaster está sendo muito bem avaliado e jogado aqui na Steam desde o seu lançamento, onde já temos uma média de 3 mil pessoas simultâneas jogando e também 91% das análises positivas na Steam. E para quem tiver interesse, Spyro Trilogy está saindo por R$ 150 aqui na Steam. Temos um dos fortes concorrentes a melhor jogo indie de 2019, que é o Children of Morta, desenvolvido pela Deadmage e distribuído pela Eleven Beat Studio, que foi lançado no último dia 3 de setembro. Children of Morta é um jogo de RPG de ação baseado em história sobre uma família de heróis, onde lideramos os Bergson, uma família preparada para a batalha que está se aproximando. E podemos experimentar o estilo único de combate de cada personagem do game, onde cada um possui além de suas próprias habilidades, mas também a sua própria história. O game já está 100% legendado em português e também possui modo cooperativo local para jogar a campanha principal do game. Além de estar sendo muito bem jogado na Steam, Children of Morta está com 81% de análises positivas na Steam. E se você estiver interessado no game, aqui na Steam ele está saindo por R$ 47,49, mas na Grimmengame, Children of Morta está saindo por R$ 40,37 com ativação direta na Steam. Então se você estiver interessado, vou deixar o link de afiliado aí na descrição. Em comemoração aos 20 anos do clássico Final Fantasy VIII, a Square Enix lançou a versão remasterizada no game no último dia 3 de setembro, onde essa versão possui melhorias gráficas e também uma gama de opções para personalizar o jogo. Além de melhorar os gráficos, essa versão aqui remasterizada também possui melhorias na gameplay, onde é possível agora aumentar a velocidade do jogo em até 3 vezes, ajustar a dificuldade para níveis mais altos e também obter todos os itens e habilidades do game. Final Fantasy VIII vale a pena principalmente pela sua nostalgia, mas essa versão lançada aqui na Steam está muito mal otimizada e o game também não possui legendas para português. Mas se você realmente é um fã do game, ele está saindo por R$ 60,00 nesse exato momento aqui na Steam, e na Grimmengame, o game está saindo por R$ 49,20 com ativação na Steam. Quem tiver interesse aí no Final Fantasy VIII remasterizado, o link vai estar na descrição. Desenvolvido pela Visual Concepts e distribuí-lo pela 2K, NBA 2K20 é um novo jogo da franquia de simulações de basquete, que foi lançado no último dia 5 de setembro. NBA é lançado praticamente todo ano, e dessa vez chega com gráficos melhorados e também com o modo carreira, onde podemos criar a nossa própria carreira no basquete. Mesmo o game tendo muita avaliação negativa aqui desde o seu lançamento, vou mostrar aqui para vocês, o game está com 15% de avaliações positivas, 1.500 análises, somente 15% são positivas. Mas mesmo assim, o game está sendo muito bem jogado aqui na Steam, por exemplo, hoje mesmo já tivemos 28 mil pessoas simultâneas. O problema que muita gente está reclamando aqui nessas análises, são as absurdas microtransações caras, e também os servidores que deixam o modo online muito impossível de ser jogado. E também o game está bem mal otimizado para a versão de PC, além de também não ter legenda em português. Você pode ver aqui em idiomas, a versão português está indisponível. NBA 2K20 está saindo por R$119 aqui na Steam, caso você seja corajoso em comprar esse game. Mas na Grimmie Games, se você realmente tiver coragem de comprar o NBA 2K desse ano, ele está saindo por R$101 na Grimmie Games com ativação na Steam. O link também vai estar na descrição. E o que você achou sobre os lançamentos dessa semana aqui na Steam? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que ontem foi lançado o vídeo de jogos baratos da Steam nessa semana, onde temos games como GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, Euro Truck Simulator 2, Lords of the Fallen e outros jogos com descontos por menos de R$10. O link vai estar aí na descrição, junto com o link da minha página de curador na Steam, beleza? E se você gostou desse vídeo aqui, e se você gostaria de apoiar o conteúdo que eu crio, peço que contribua com o vídeo com o seu joinha, compartilhe ele com os seus amigos, e inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Eu vejo vocês na próxima, e falou, grande abraço, até mais!